E aí galera, meu nome é Cassiano e seja bem-vindos a mais um vídeo de Soul Leveling aqui no canal. E galera, mano, eu tô sem acreditar, mano. 1.476 pessoas me apoiando como criador de conteúdo de Soul Leveling, mano. Muito obrigado, mano. Muito obrigado a cada um de vocês. Cada um que dedicou seu tempo, veio aqui e deixou seu apoio. Mano, tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, muito feliz mesmo, mano. Muito obrigado, galera. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo apoio de vocês. Cara, vocês são surreal, mano. Vocês tornaram um sonho realidade, mano. Olha só, 1.476 pessoas me apoiando aqui como criador de conteúdo de Soul Leveling. Mano, eu sempre dou o meu máximo pra poder trazer bons conteúdos, pra trazer novidades, entendeu? Do meu jeito, mas eu trago conteúdo pra vocês aqui sempre de Soul Leveling. Eu tô muito feliz, mano. Muito feliz mesmo. E eu quero agradecer a cada um dos apoiadores. Quero agradecer a cada inscrito aqui do canal, que tá tornando o sonho realidade. Eu tô chegando aí já nos 24 mil inscritos, né? E a meta é de chegar a 30 mil inscritos. E depois 50, 100 mil inscritos. Cara, tô muito feliz e muito grato a vocês. Cada um que deixa o seu like, mano. Tem pessoas, mano. Tem inscritos que não tem tempo de assistir, mas vai lá, clica no vídeo. Vai lá e deixa o like e depois deixa pra assistir. Mas sempre tá ali apoiando o meu trabalho, porque gosta do meu trabalho, mano. Cada um que vem, eu aqui, deixou o seu apoio. É porque gosta do meu trabalho, entendeu? Eu tô muito feliz com isso. Então, galera, eu já acabei de fazer a distribuição de todos os códigos pra todos os apoiadores, mano. É isso mesmo. Já fiz aqui a distribuição de código pra todos vocês. Basta você fazer o seguinte pra você resgatar o seu código. É simples, olha. Você vai só fazer o login aqui, certo? Fez o login na sua página de apoiador. Você vem aqui, me page. O link tá na descrição, ok? No comentário fixado pra você fazer o login. Aí depois que você fez o login, vem aqui, me page, né? Minha página e desce, mano. Você vai descer aqui, ó. Você vai ver aqui quem tá me apoiando, né? Vai descendo e vai tá aqui, mano. Todos os códigos que eu ia enviar pra você vai estar aqui, ó. Certo? SoloLevenArise. Então tá aqui o Armachine. Tá aqui o que vai vir nesse cupom, né? Que são mil essências. E aqui você copia o seu código. Entra dentro do game, certo? E cola lá e resgata a sua recompensa. Tá certo, família? É... É isso, família. Cara, tô muito feliz, mano. Muito feliz, muito feliz mesmo. Pelo apoio de cada um de vocês. Isso aqui é surreal, mano. Surreal, surreal. Já fiz a distribuição de códigos pra todos vocês que me apoiaram, ok? E família, lembrando, eu ainda tenho códigos pra distribuir pra apoiadores. Então se você não me apoiou, ainda dá tempo de você correr e me apoiar aqui, certo? E amanhã, novamente, às 10 horas da noite, eu vou estar fazendo outra distribuição pra os novos apoiadores. Então amanhã, 10 horas da noite, eu vou estar distribuindo mais códigos pros novos apoiadores, ok? Então corre lá e me apoia, mano. Show de bola. Se você não sabe como apoiar, é só assistir o último vídeo ou vídeo que tá aqui no card, certo? Agora eu vou estar mostrando aqui os códigos, os 200 códigos que eu separei pra quem não conseguiu me apoiar e pode estar resgatando. São apenas 200 códigos. Esses códigos são únicos. Então só pode resgatar uma vez por conta, ok? Então se uma pessoa chegou e resgatou esse código aqui, ninguém vai conseguir resgatar mais, ok? Então são apenas 200 pessoas que vão conseguir pegar esses 200 códigos aqui com o card de Essence. Então, pausa o vídeo aí, mano, e tenta resgatar o seu código, ok? Eu vou estar rolando aqui pra poder vocês resgatarem. Tem muita gente que não tá conseguindo aí me apoiar. O que você pode fazer é você tentar vincular um novo e-mail na sua conta principal e tentar me apoiar com esse novo e-mail. Outra coisa que você pode fazer é criar uma conta nova, vincular um e-mail, certo? E vir aqui me apoiar. Também serve também. Show de bola? Mas você não vai deixar de jogar na sua conta principal, né, mano? Você apenas vai estar recebendo aí código, né? Código. Show de bola? Então tá aí, família. Os novos, os 200 códigos no caso, né? Pra quem não conseguiu me apoiar. Show de bola? Então, pausa o vídeo e resgata. Eita, é código, hein? Pronto, galera. Tá aí os 200 códigos. Mano, tem muita gente tá... Mano, teve gente que me xingou dizendo que eu tava enrolando. Ah, mano, esses códigos aí é golpe, esses códigos aí é fake news, esses códigos é fake e tal. Ele tá enrolando. Mano, não tô enrolando. Mano, esses códigos aqui é pra resgate. Só que apenas uma pessoa, como eu expliquei, pode resgatar cada um. Então, se são 200, só apenas 200 pessoas vão resgatar. Então, por isso que é importante você se tornar um apoiador do canal. Porque eu envio o código pra você e só você resgata aquele código na sua página de apoiador, mano. É isso mesmo. Só você pode vir aqui na sua página de apoiador e resgatar o seu código. E aqueles apoiadores que ainda não receberam o código, eu acredito que todo mundo já recebeu. Basta comentar aqui com o seu ID. O seu ID é esse daqui, ó. Certo? Que tá aqui na sua página, ó. Esse aqui é o seu ID. Basta você pegar o seu ID, comentar aqui nesse vídeo, certo? E eu vou estar enviando. Sendo que eu vou estar enviando se você não recebeu. Porque se eu pegar o código, ó. Se eu pegar isso aqui. Você pode ver. Eu vou pegar esse ID. Veja só. E vou tentar enviar um código aqui pra esse ID. Vai aparecer que eu já enviei o código pra esse ID, ó. 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 Tá dizendo aqui que eu já enviei, tá vendo? Ó. 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 Você já enviou o cupom para este apoiador. Então, se eu já te enviei, você tem que olhar na sua página de apoiador. Tá certo? Porque eu não vou conseguir enviar outro. Então, corre lá e olha na sua página de apoiador. Que o seu código deve estar lá. Mas, se você não recebeu, basta você deixar o seu ID aí. Que eu vou estar enviando. Beleza? Com muito carinho. Mano. É, galera. Ainda estou sem acreditar, mano. Eu estou sem acreditar. Eu sou muito grato a vocês, mano. Muito obrigado pelo apoio de vocês, galera. Olha. Já cresceu aqui, família. Já cresceu. Mano. Você ainda dá tempo de se tornar um apoiador aqui do canal. E eu vou estar distribuindo para os novos apoiadores amanhã às 10 horas da noite. Eu vou estar distribuindo novos códigos, ok? Então, para você que é novo apoiador, aguarde até amanhã. Que amanhã eu vou estar distribuindo novos códigos às 10 horas da noite para quem é novo apoiador. Show de bola? Então, corre lá e me apoia, mano. Show de bola? Tamo junto, família. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sou grato a vocês pelo carinho, pelo apoio. Muito obrigado, inscritos. Muito obrigado, apoiadores. Muito obrigado, família. Muito obrigado a cada membro. E apoia o meu trabalho também no YouTube. Tamo junto, família. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. E... Fui! 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 Fui!